Esse eu sei que é pallet, né gente? E é muito pallet Bom, vai fazer tipo um L de pallet Parafusar ali mais um Caixote, tirou a bacia Cortou em cima dos pallets Pra fazer o círculo perfeito Gostei Uma bacia, vai abrir o fundo Uma torneira Gente, o que vem? É muita coisa Isso, essa aí eu não sei o que é não Mas vai tirar a parte de cima do pallet Cimento, tijolo Muito tijolo E muito cimento Será que é tipo uma churrasqueira? Acho que tem cara de ser uma churrasqueira Será que é uma pia? É, porque pode ser uma pia Ele colocou a torneira ali Espuma expansiva Fez um quadrado É muita coisa Não vou estar fazendo não Mas quem fizer me marca Colocou ali um pegador pra abrir A espuma É, eu acho que é isso mesmo Nossa Muito profissional, olha É sim É uma churrasqueira Vai colocar a grelha Isso aí, ó Eu sabia desde o começo Tava escolhendo pra fazer É mentira Não sabia não Olha, gente Tudo com pallet Uma torneirinha Transparente Ainda vai dar uma queimada no pallet Pra dar uma estilizada na churrasqueira Com Nossa Com acessórios de madeira Welcome Seja bem-vindo Olha lá Ah Ligou a churrasqueira A grelha Gente Refrigerado ainda Pegou a carne Ele faz O churrasco dele Com churrasqueira Eu não como carne, né Então Dá pra fazer um veg aí Alguma coisa Mas isso aí, ó Um pimentão, ó Picadinho, ó Ah, que delícia Na grelha ainda Eu achei bacana Achei Tatapau